Olá, estrelas! O mantra de hoje é um mantra de adoração. É um mantra para pedir refúgio, proteção, direcionamento. É um mantra que vai trabalhar a remoção dos obstáculos, a conexão com Ganesha. Ganesha é um deus muito adorado, pois ele é o senhor dos obstáculos, retirando tudo o que faz com que nossa vida não caminhe com fluidez e prosperidade. Por isso, ele é conhecido como o deus que propicia a abundância. Ganesha é um deus de muitos significados. Ele tem uma cabeça de elefante que nos traz a sabedoria. Assim, pedimos que ele nos guie com sabedoria para que possamos escolher sempre o melhor caminho. Também é através da sabedoria que possamos identificar quais os obstáculos precisam ser trabalhados em nossa vida, como lidar com os obstáculos. O que são nossas crenças que precisam ser superadas para que a gente consiga ter um espaço para que as bênçãos da abundância possam se fazer presentes em nossa vida. Quando precisamos destravar uma situação, é a Ganesha que pedimos. É também ele quem coloca os obstáculos para nos mostrar que às vezes o que desejamos não é o melhor. Assim como muitas vezes desejamos um trabalho e quando chegamos no local, é um local tóxico ou que faz mal. Ganesha, quando entregamos a nossa vida em devoção, ele vai retirar aquilo que vai trazer mais obstáculos mesmo, que no início ele precise colocar um obstáculo. Então, os obstáculos que Ganesha coloca são todos para que nós possamos ter uma vida melhor. Nos conectar com Ganesha é para, no fim, conseguir viver uma felicidade plena, a verdadeira conexão espiritual. Então, quando não sabemos que decisão tomar, podemos pedir que ele nos mostre o melhor caminho, entregando o nosso coração, mente e espírito em suas mãos. Este mantra devocional, Ganesha Charanam, Charanam Ganesha, quer dizer, Ganesha, seja nosso refúgio, seja nosso guia, seja nosso protetor. E quando dizemos On Gan Ganapataye Namahá, estamos saudando Ganesha como o grande Deus que remove os obstáculos, propiciando a abertura para que haja abundância e a abundância e a prosperidade se torne um estado natural em nossa vida. Quando dizemos Jai Ganesha, é como dizer Vitória ao Senhor Ganesha, o Deus da cabeça de elefante. Querido Ganesha, Senhor auspicioso, nos salve e proteja de todos os obstáculos. É como dizer Jai Ganesha, vá à minha frente, abra as portas, derrube as dificuldades. Vitória do Senhor Ganesha. O ideal é que façamos este mantra pelo menos durante 21 dias, para que essa energia possa ancorar em nossa vida e as bênçãos serem derramadas. Você pode fazer como meditação, concentrando no mantra, repetindo o mantra, ou você pode fazer para dormir e relaxar. O importante é se conectar pelo menos por 21 dias. Quanto mais vezes no dia, melhor. Um beijo e muita luz! Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha Ganesha Sharanam 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 Ganesha Ganesha Sharanam 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 Ganesha Ganesha Sharanam 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 Sharan Amém 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 Amém. 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 Amém.